até que dessa vez você foi eficiente barba azul fez um bom trabalho capturando a aventureira roxa olha só a carinha dela está morrendo de medo não tem mais a alegria os outros aventureiros vão me tirar daqui e vão acabar com vocês isso não vai acontecer porque temos um plano terrível não é da minha conta mas o que vocês pretendem fazer com a aventureira roxa será que podemos contar vilana em acho que sim para borboletinha sem asa ficar com mais medo ainda o que vocês vão fazer vamos fazer você se casar com um vilão não isso não aí quando o aventureiro branco descobrir que você se casou com outra pessoa vai ficar tão triste que vai embora da cidade da alegria será o fim da alegria pra você e pro aventureiro branco dessa vez o plano de vocês é bom mas o melhor ainda está por vir barba azul a aventureira roxa vai se casar com um vilão que vilão você tite vilana que história é essa de que a aventureira roxa vai se casar comigo eu não vou me casar com esse pirata fedorento ah fica quieta pirata barba azul você vai se casar com a aventureira roxa não vou vai sim eu aceito me tira daqui socorro está na hora de beber a poção do amor a poção do amor e aí público super jovem eu preciso da ajuda de vocês deixem um like no episódio de hoje pra vocês me ajudarem a sair daqui por favor aventureira roxa aventureira roxa davi você viu a alice por aí não manu pior que já faz um tempão que eu tô tentando falar com ela e não consigo ai onde será que ela se meteu quem é você como você entrou na nossa base secreta calma calma pra que tanta agressividade olha gente é só olhar pra minha roupa eu sou carteiro já em mim muito prazer olha tem correspondência pra vocês correspondência ai deve ser do meu namorado e você tem namorado mano você tem namorado ainda não né fui convite de casamento quem será que vai casar mano davi é um convite de casamento da alice com barba azul da floresta do perigo como assim eu não sei eu não tô entendendo nada eu só sei que essa carta é um convite de casamento da aventureira roxa com barba azul olha só é melhor a gente falar com o aventureiro verde ele pode saber de alguma coisa certo vamos vini a gente precisa muito da sua ajuda o que foi manu o que aconteceu ai é muito urgente prontinho vini ta aqui a experiência que você me pediu aventureiro branco oi pessoal peraí que caras são essas se prepara porque não é uma notícia boa fala logo de uma vez vai a aventureira roxa vai se casar com barba azul mas como assim acabamos de receber o convite do casamento a gente também não sabe o que fazer mas eu sei o que fazer eu vou até esse casamento dar os parabéns pra esse novo casal oh não vamos começar o casamento espera um casamento tem que ter a alegria sorria barba azul não não eu disse sorria barba azul assim está melhor eu preciso dar um jeito de sair daqui se o leo me ver nesse casamento ele vai ficar muito triste que bonito hein eu desejo que vocês dois sejam felizes pra sempre juntos e O plano deu certo! O aventureiro branco está sem alegria! Pobrezinho! Adeus, Alice! Eu vou embora da cidade da alegria pra sempre! Não! Espera, Léo! Ei, vilana! O que está acontecendo? Não sei! Ela parece que não está amando muito o Barba Azul, não! Barba Azul! Faça alguma coisa! Aventureira Roxa! Me dá um beijinho! Foi tudo um plano dos vilões! Eu nunca ia me casar com o Barba Azul! Ei! Por que a poção do amor não está funcionando? Porque eu cuspi quando vocês saíram! Ah! Agora eu entendi tudo, Alice! Olha, me desculpa por ter duvidado de você! Tudo bem, Léo! Você não tinha como adivinhar! E o que vocês pretendem fazer? Nós somos três! E vocês apenas dois! Eu sozinho derroto vocês três! Mas com a ajuda é bem mais fácil! A gente confia em você, Léo! Mas deixa a gente participar da brincadeira também! Alice, eu queria te pedir desculpas mais uma vez! Eu não sabia da poção... Eu sei, Léo! Está tudo bem! Acho que chegou a hora da gente comemorar a nossa vitória! O amor é lindo! E viveram felizes para sempre! Ou até o próximo episódio! Espera aí! Que cheiro é esse? Cheiro? É! Alice, está vindo da sua boca! Como assim? Ah! É da poção que elas me deram! Mas fica tranquilo! Eu não engoli! Eca! Vai escovar o dente, Alice! O quê? Como você ousa falar isso, Leonardo? Você gostar de mim do jeito que for! Eu envolto aqui, Leonardo! Eu e minha grande boca vamos embora!